Olá, bom dia. Postos terão que divulgar preço dos combustíveis antes e depois da redução de tributos. Anvisa mantém proibição do cigarro eletrônico no Brasil e defende aumento da fiscalização do comércio ilegal. E faltam 62 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Brasil. Quinta-feira, 7 de julho, Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. Os postos de combustíveis vão ter que divulgar os preços dos combustíveis antes e depois da redução de tributos. Vamos a São Paulo saber os detalhes com a Erika Pinheiro. Bom dia, Erika. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. Exatamente, os postos vão ter que divulgar os preços que praticavam no dia 22 de junho deste ano, antes da publicação da lei que passou a considerar os combustíveis produtos essenciais e fixou o limite das alíquotas de ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. A medida está em um decreto do governo federal publicado hoje, que determina que esses preços sejam mostrados de forma correta, clara e legível para que os consumidores possam comparar esses preços praticados aos no momento da compra. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a intenção é dar transparência e permitir que o consumidor identifique facilmente os postos que estão praticando o menor valor, o menor preço, as ações de fiscalização conjunta da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e dos órgãos de defesa do consumidor, vão orientar os postos para que essa nova medida seja cumprida. Ela vale até o dia 31 de dezembro deste ano. Mara, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Erika. E de São Paulo, a gente volta aqui para Brasília. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu ontem manter a proibição dos cigarros eletrônicos no país. Quem tem mais informações para a gente ao vivo é o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo. E essa decisão foi tomada por unanimidade pela diretoria colediada da Anvisa. E além da proibição, o relatório aprovado indica a necessidade de medidas adicionais para evitar a comercialização desses produtos, o que continua ocorrendo mesmo com uma restrição imposta em 2009. Entre essas medidas estão o aumento da fiscalização e também das campanhas educativas. O próximo passo será a elaboração de uma norma que deverá ser aprovada pelo mesmo colegiado. Estudos científicos demonstram que o uso desses dispositivos para fumar estão relacionados à elevação do risco de jovens ao tabagismo. Além disso, eles também têm o maior potencial de causar dependência em relação ao cigarro comum em diversos problemas de saúde para o coração, pulmão e neurológico. Essas e outras informações constam no relatório apresentado pela diretora da Anvisa, a Meiruzi Freitas. Vamos assistir. Não se tem evidências que indiquem ausência de risco ou mesmo redução de danos e, portanto, ainda não se tem condições de delimitar com clareza os riscos e agravos inerentes a cada tipo de dispositivo eletrônico para fumar, de forma a ser possível considerar regulamentação específica para cada tipo de produto, baseado sempre em evidências científicas. O governo ampliou a vacinação contra a meningite C e também contra o sarampo, a rubéola e a cachumba. As doses podem ser encontradas em salas de imunização de todo o país. Profissionais da saúde e crianças de até 10 anos já podem se vacinar contra a meningite C. A vacina meningocócica C faz parte do calendário nacional de vacinação. São indicadas duas doses aos 3 e aos 5 meses de idade e um reforço aos 12 meses. A faixa etária com maior risco de adoecimento é de até um ano de idade. Mas os adolescentes e adultos jovens são os principais responsáveis por manter a doença em circulação. Por isso, essa é a extensão do público-alvo que vai até fevereiro do ano que vem. As carteiras de vacinação de Cleides e dos filhos estão completas. Tem que tomar, é importantíssimo. Meu filho, desde a primeira que surgiu até agora, tomou todas. E eu também. Outro imunizante que está disponível no SUS para um público ampliado é a tríplice viral, que previne o sarampo, a cachumba e a rubéola. A vacina pode ser tomada por quem tem entre 12 e 59 anos de idade, em unidades de saúde de todo o país. Esta é a segunda fase da campanha de vacinação. Na primeira, a prioridade foi imunizar crianças e profissionais de saúde. O país estava livre da transmissão do sarampo desde 2016. Mas a combinação de casos importados da doença e a baixa cobertura vacinal levou o Brasil a ter um surto, que desde 2018 tirou a vida de 40 pessoas, principalmente crianças. As vacinas salvam vidas, isso há décadas e eu acho que a gente tem que valorizar isso. A população deve confiar em relação a qualquer outra necessidade, seja de prevenção à saúde, promoção, como de atendimento. Confie no SUS, procure o SUS. A raiva é uma doença infecciosa viral que atinge mamíferos, inclusive humanos. É quase sempre fatal, mas a prevenção é possível. O Ministério da Saúde oferece vacina e soro antirrábico de graça à população. Após a confirmação recente de um caso de raiva humana no Distrito Federal, a campanha de vacinação antirrábica, que começaria em agosto, foi antecipada na capital do país. O último caso da doença na cidade havia sido registrado em 1978. A Edna, que mora em Brasília, ficou assustada com a confirmação do caso e decidiu levar os seis cachorros para vacinarem contra a doença. Três estavam com a vacina vencida e três venciam agora. Eu falei, então eu vou aproveitar, vou fazer. A raiva é uma doença infecciosa viral que acomete mamíferos, inclusive seres humanos, caso sejam mordidos, arranhados ou lambidos em pele lesionada por animais infectados com o vírus. É uma doença quase sempre fatal. Por isso, a melhor medida de prevenção é a vacina, antes ou após a exposição. Os animais domésticos devem ser vacinados a partir dos três meses de idade e a imunização deve ser reforçada todo ano. Sem dúvida nenhuma, a raiva é uma doença imunoprevenível e a vacinação é altamente eficiente. Em casos de agressão por animal, deve-se lavar imediatamente o ferimento com água e sabão e depois procurar atendimento médico para avaliar a necessidade de profilaxia antirrábica. Segundo o Ministério da Saúde, de 2010 para cá, o Brasil registrou 45 casos de raiva humana. Para controlar a doença, o governo federal oferece vacina e soro em unidades de saúde. Todos os estados são atendidos conforme solicitação. Este ano, já foram distribuídos em todo o país cerca de 55.800 doses de soro antirrábico humano e 23 mil doses de vacinas. É necessário que a população tenha o conhecimento e a conscientização também da responsabilidade de manter a atualização vacinal de cães e gatos anualmente, conforme é proposto pelo calendário e pelo programa. Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro do Meio Ambiente destacou a produção de energia limpa no país e a transição para fontes mais renováveis. A energia eólica bateu 51 gigawatts e a solar bateu 14 gigawatts instalados. Só para ter uma ideia, é do tamanho de Itaipu. Itaipu tem 14 gigawatts instalados. Então, nós já instalamos uma Itaipu de energia solar. Esses números devem dobrar nos próximos anos. O Brasil é, por características naturais e econômicas, um país que tem a possibilidade de geração de muita energia renovável. E aí, nós estamos partindo agora, nesse momento, pela energia eólica no mar. Os brasileiros viajaram menos em 2020 e 2021, foi o que confirmou uma pesquisa do IBGE. No ano passado, apenas 12,7% das famílias tiveram pessoas que fizeram as malas. O principal motivo? A pandemia. Depois que se aposentou, o hobby da dona Lia é viajar. E olha que ela tem muitas horas de voo. Após dois anos, sem fazer as malas, está animada com dois passeios programados. Vai ser a Belém do Pará para passar a festa de Nossa Senhora de Nazaré, que é o Sírio de Nazaré. Antes disso, eu vou para o Rio, agora, dia 15 de julho. Uma pesquisa do IBGE, por amostra de domicílio, revelou que, em 2019, foram realizadas mais de 20 milhões de viagens. E em 2020, foram cerca de 15 milhões. Em 2021, cerca de 13 milhões de pessoas viajaram. Em 2022, está sendo um ano de retomada. Os aeroportos com grande movimento de gente indo e vindo. Tayane e a avó já se preparam para embarcar pela primeira vez pós-pandemia. Vou ficar um mês, bastante tempo, né? Porque depois dessa pandemia, né? A gente merece. Segundo a pesquisa do IBGE, menos de 15% das viagens realizadas pelos brasileiros foram a trabalho e mais de 85% foram viagens pessoais. E os principais motivos que levaram as pessoas a viajar em 2020 e 2021 foram visita a parentes ou amigos, a lazer ou tratamento médico. Sobre os principais destinos dessas viagens, elas foram principalmente para São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A pesquisa apontou ainda que as viagens de lazer continuam em alta. E o principal destino dos brasileiros são locais para curtir sol, mar e calor. A gente vai para a praia agora. Estamos indo para a Fortaleza. Para mim é tudo praia. Eu amo praia e assim, o primeiro lugar. E agora que está frio, o Nordeste. Estudantes que disputaram as chamadas Olimpíadas Escolares foram recebidos no Palácio do Planalto. A competição ocorreu na França em maio e os brasileiros ficaram em segundo lugar no pódio. O paraense Elias Oliveira, de 17 anos, mostra orgulhoso as três medalhas conquistadas na gimnasia de competição esportiva escolar que foi realizada na França em maio deste ano. Ele competiu no atletismo e diz que a vitória foi fruto de muita dedicação. Eu acordo às cinco da manhã para treinar, vou para a praça, que lá na minha cidade não tem pista, vou treinar na praça lá e retorno às seis e meia para tomar banho para ir para a escola. Neste ano, o Brasil enviou a maior delegação da história para a competição com 230 atletas de 22 estados. Os brasileiros não decepcionaram e terminaram a 19ª edição da gimnasia de em segundo lugar, atrás apenas da anfitriã França. Nossos atletas conquistaram 126 medalhas, 45 de ouro, 45 de prata e 36 de bronze. Nos próximos ciclos olímpicos, nós possamos ver esses atletas na Paralimpíada, nas Olimpíadas, conquistando medalhas que o Brasil tanto precisa. Além das medalhas, o excelente desempenho dos jovens brasileiros rendeu também uma homenagem do presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, em Brasília. Vocês mesmos podem ter um irmão em casa, um vizinho, que não sabe da sua potencialidade. Ao ele enxergar e ver vocês, vocês são um estímulo para eles, vocês são um exemplo para a juventude brasileira, exemplo do bem. Bacana, né? E a gente fica por aqui. Para rever as reportagens do Brasil em dia, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima quinta-feira para você. Nos encontramos de novo amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri